O que é a gente que vai fazer? E faça-se a ver. Nós vamos fazer o cupom de tessou do glúr e principal de 50 cm por 44 cm. O tessou principal é o lado de já do termocolante em papel. E nós vamos pliar o tessou principal, como se fosse o milhão. Nós vamos fazer um repé de chacute a 5 cm. Depois vamos fazer uma linha, como se fosse. E depois vamos fazer uma linha. E depois vamos fazer uma linha. Depois, vamos fazer sobre o tessou de lado do blu, a mesma coisa. Agora, vamos posicionar o tessou de lado do blu, a medida de 45 centímetros. Vamos posicionar a 8 centímetros do tessou e a 4 centímetros do o. Vamos posicionar o tessou de lado do blu. Vamos posicionar o tessou de lado do blu. Vamos fermer, mantenendo o saco. Vamos posicionar o tessou de lado do blu. Vamos posicionar o tessou de lado do blu. Se onde é lado do blu, vamos posicionar o tessou de lado do blu. Uma couture e a outra couture. Agora, o retorno é o lixo principal. O novo é o lixo e a lixo couture. O repasso é o lixo. E agora, vamos colocar o lixo principal do lixo do velho, de androate contra androate. O couture contra couture. O vai a tangleto, o touture. E agora, vamos passar um couture todo o touture. E agora, vamos passar um couture. Porém, sur o lá, a petito verdura, com a alécia. E agora, vamos passar um couture com a alécia. E agora, vamos passar um couture com o lixo principal e lá do blu. E por termino, vamos passar um couture com a alécia. Vamos passar um couture com a alécia de velcro, autocolante. Ou, se vamos passar, vamos passar um couture. Vamos passar um couture com a alécia. E, vamos passar um couture com a alécia. E agora, vamos passar um couture com a alécia. E agora, vamos passar um couture com a alécia. E agora, vamos passar um couture com a alécia. E agora, vamos passar um couture com a alécia.